Silvio Prandel começou a mostrar as primeiras habilidades com a música, ainda pequeno, aos 4 anos. Sempre que pode, gosta de lembrar aquela época. É uma emoção muito grande, né? Você ter o privilégio de ter essas imagens gravadas da gente mesmo. A gente se emociona bastante, né? Silvio viveu uma infância privilegiada. Pelo dom da música, conheceu diversos artistas, participou de programas de televisão e ainda foi contratado por uma emissora de TV. A experiência adquirida desde pequeno fez com que Silvio aprimorasse ainda mais a carreira de músico. Com o passar dos anos, migrou da música lírica para o pop rock e hoje, aos 21 anos, já gravou 3 CDs e um DVD. O primeiro disco foi gravado aos 13 anos, quando Silvio ainda cantava italiano. No ano anterior a esse CD, eu tive o prazer de fazer um curso lá na Itália. E ao final desse curso, era curso de música lírica e de língua italiana também. E ao final desse curso, eram selecionados alguns participantes para cantar com o Luciano Pavarotti. Graças a Deus eu tive esse privilégio, que foi para poucos. E é uma coisa que a gente guarda. O CD seguinte foi produzido sete anos depois e já com o estilo renovado. Junto com o lançamento, gravou o primeiro DVD da carreira. Graças a Deus, estamos correndo aí, está dando certo as coisas, né? E essa mudança, assim, foi bem natural. Não teve nada de, ah, tem que mudar por causa disso, daquilo. Eu acho que tudo na vida é uma fase, né? Mas também não é ficar mudando direto aí. Você tem que se encontrar e fazer o estilo que você é. Neste ano, Silvio lançou o último álbum, desta vez ao vivo. Meus planos aí, eu estou trabalhando agora em cima desse CD novo, o CD ao vivo, que a gente lançou esse ano agora aí, com a produção do Tarcísio Marenda também. E a gente está trabalhando em cima, o pessoal está tendo uma recepção muito boa para esse trabalho novo. Graças a Deus está dando certo, estamos fazendo vários shows aí, a gente está correndo bastante. Está sendo bem legal. Ao todo, são 15 anos de profissão. Pouco tempo para quem deseja ir longe. Deus quiser, né? Tem muito chão aí na que vem, mais 50, 60 anos de carreira, né? Isso é uma ilusão do amor Não tente me impedir Eu vou viver esse momento Só dentro do meu pensamento Isso é uma ilusão do amor Isso é uma ilusão do amor